Agora tá funcionando, só que a hélicezinha aqui dentro, não dá pra ver, a hélicezinha tá quebrada, tem que trocar a hélice, não dá pra ver, mas vou ligar ela, não roda E aí, sim, isso aqui é só um clube, não dá pra ver? Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver Vou colocar aqui a rotação dela.